O sábado foi de muita emoção no futebol no Serra Dourada. O jogo é válido pelo Copom da BR. Chegamos então às semifinais. Em campo, ficamos no 1x1 entre a seleção de Cândido Mendes e Santa Inês. Foram para as penalidades e não deu outra. Deu Cândido Mendes e nós vamos acompanhar, a partir de agora, os melhores momentos nesta reportagem. O jogo marcado para o estádio do Serra Dourada, em Cândido Mendes, não fazia a seleção local a favorita. Pois o adversário, e bem conhecido no cenário estadual, com várias disputas no Campeonato Profissional de Futebol Maranhense, Santa Inês entrou em campo para apresentar todo este favoritismo. Mas se deparou com uma seleção organizada, onde fez o melhor primeiro tempo. Aos poucos, foi mostrando que o favoritismo da seleção de Santa Inês, dentro de campo, já nem existia. E por muito pouco, Cândido Mendes não abriu placar por duas vezes, ainda no primeiro tempo, aos 15 e aos 20 minutos de jogo, quando a bola sobrou para o atacante Cândido Mendes, que chutou para fora. O jogo no segundo tempo teve a mesma pegada. Uma leve vantagem para Santa Inês, que até abriu o placar do jogo, através do veterano Adélio. Mas a gente vai ficar devendo o gol de Santa Inês aqui nas imagens. Neste lance de bola parada, uma cobrança de escanteio. Mas a bola foi rechaçada pela zaga de Santa Inês. O jogo foi de muitas bolas paradas. Nesta cobrança, em favor de Santa Inês, Talinho intercepta a trajetória da bola, que o goleiro Bolo vai buscá-la, impedindo o escanteio. Em outra cobrança de escanteio, em favor de Santa Inês, um bate-rebate na área Cândido Mendes. A bola acaba passeando na frente do gol, mas é afastada pela zaga local. Apesar de estar vencendo o jogo, o selecionado visitante segue forte na jogada. O camisa 5 comete falta e leva cartão amarelo. Santa Inês volta a levar perigo ao gol Cândido Mendense. Em uma nova cobrança de escanteio, o goleiro Bolo se estica todo e manda para fora do gol. Agora preste atenção nesta jogada. Cândido Mendes cresce para cima de Santa Inês e domina a partida. Com algumas mudanças feitas pelo professor Ednalcio Paixão e a entrada do meia de 17 anos, Davi, daqui para frente, só deu Cândido Mendes no ataque e, por duas vezes, leva perigo ao gol adversário. Até que o jogo foi para os acréscimos e, aos 52 minutos do segundo tempo, Davi, de 17 anos, sofreu falta na entrada da grande área. O zagueiro Talínio cobrou, houve o desvio na barreira e a bola foi direto ao gol, empatando a partida em 1x1. Só deu tempo para comemorar o gol, fim de jogo. Com o empate, a partida foi decidida nos pênaltis. Nas penalidades, Cândido Mendes venceu por 2x1, com duas defesas do goleiro Bolo e uma penalidade cobrada pelo adversário, que foi para fora. Acompanhe os lances. Na primeira, Santa Inês marca 1x0. Cândido Mendes empata em 1x1. Santa Inês cobra e esbarra na defesa candidomedense. Na cobrança, Cândido Mendes amplia 2x1. Santa Inês põe novamente para fora. Mas, Cândido Mendes também erra, com a cobrança na trave. Santa Inês cobra nas mãos do goleiro Bolo, que nem precisou sair do lugar. Mas, Cândido Mendes volta a errar e coloca para fora do gol. Na última cobrança, Santa Inês isola para o alto. Cândido Mendes, classificado. E o torcedor é só alegria. Classificada para a semifinal, Cândido Mendes volta a campo no próximo final de semana, para enfrentar a seleção de Igarapé do meio, jogando fora de casa. Diego Rocha esteve no gramado acompanhando a partida. E ele fala um pouco mais e ainda traz o entrevistado na tarde. Diretamente de Cândido Mendes, Maranhão, estádio Serra Dourada. Onde estamos fazendo a cobertura do jogo. Seleção de Cândido Mendes versus Santa Inês, pelo Corpão da BR. Muito disputado, já estamos na quarta de final. Esse é o primeiro jogo. E quem passar nessa competição vai para a semifinal. Estou com o torcedor da seleção de Cândido Mendes que vai falar para a gente sobre as expectativas de poder estar presente hoje acompanhando esse super jogão. Boa tarde, né? Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde.